Garoto! Tomara que não tenha acertado alguém. Ei, Mo. Apagamos o fogo. Vou chamar uma ambulância e a polícia. Pedi que alguém chamasse. Já devia estar aqui agora. Está muito atrasado. Já acabou tudo. Tudo bem, tenha calma, Dino. Acabou. É muito tarde agora. Está chocada, está nervosa. É tarde, me larga, pô. Eu estou aqui e não vou a lugar nenhum. Até quando? Para sempre, querida. Está bem? Vou tomar conta de você. Vai ficar tudo bem. Não me interessa o dinheiro. Arranjo alguma coisa por aqui. Talvez. Tudo bem? Acho que deveríamos ir os três para Nova York. Tudo bem, gente. Falamos disso depois, certo? Você nunca precisou voltar, não é? E todo aquele papo sobre o contrato? Não. Queria poder sair quando quisesse. Não, não. Não está entendendo, Dino. Você não entende. Olha, gente, eu tenho que ir agora, tá bom? Era mentira, não era? Não, não era mentira. É que... Escute. Eles me chutaram, Dino. Eles me chutaram. Não tem importância. Tudo mentira. Estão mentindo quando dizem que aquela coisa ia matar o inimigo. Ele mata qualquer um. Foi a primeira coisa útil que nos deram. Que história é essa? Do que está falando? Aquela droga que você explodiu. É o controle populacional deles. Nossa solução final. E daí? Vai deixar vencerem? Não. Vai deitar e morrer? Eu quero viver. Claro que eu quero viver. Morre, morre. Desgraçado. Dino, meu amor. Vamos, socorro. Querida. Não posso, querida. Socorro, estou caindo. Não posso. Está pendurada no cabo de força. Se eu te tocar, nós fritamos. Me ajuda. Escuta. A escada está bem embaixo de você. Tem que pular. Eu não posso. Tem que pular. Eu não posso. Me ajuda. Tente balançar, Jill. Tente balançar o corpo. Balança. Agora, tente. Tente balançar. Vamos, Jill. Tente balançar o corpo. Vamos. Aqui. Por favor, Jill. Vamos. Vamos, Jill. Jill, aqui. Jill! Tente balançar, Jill. 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 Legenda Adriana Zanotto